Bosta, caramba, velho. Vamos lá, então. Um, dois, três e vai. Seguinte, galera. Ontem teve a votação em primeiro turno da reforma da Previdência, né? Ou como eu prefiro chamar de contra-reforma da Previdência. E a nossa querida, não tão querida assim, Cátia Abreu, votou favorável à contra-reforma. E aí eu pensei assim, pô, vai ter... Ah, só antes aqui, quero fazer um salve aí pro Gabriel do Foro do Ceará. Porque eu assisti no canal dele, né? Que já tinha sido a votação. Eu tô meio num... Como é que eu falo assim? Numa ignorância programada, tá ligado? Tô tentando me distrair mais com vídeos, filmes, seriados. Então eu tô fugindo um pouco da política. Mas ele fez um vídeo hoje, eu assisti, falando a respeito da Cátia Abreu. E eu resolvi dar minha opinião também, porque como eu falei muito na questão da Tabata, então eu achei melhor falar também um pouco da Cátia Abreu. Beleza? Porém, nós temos algumas diferenças, diferenças, entre a Cátia Abreu e a Tabata Amaral. Beleza? Então eu gostaria de pontuar essas diferenças, essas diferenças, aqui antes de falar que todo mundo sabe, né? Que eu repudio a ação dela. Porém, tem uma grande diferença aí, tá? E tem três pontos que são diferentes. O primeiro ponto é o seguinte. A Tabata Amaral, ela é uma deputada. Beleza? E a Cátia Abreu, ela é uma senadora. E qual é a diferença disso? Tem que entender uma coisa. O deputado, o voto do deputado, ele é feito pelo... ele é do partido. Tá? Então o voto do deputado, ele é do partido. O voto do senador, ele é do senador. Ele é uma eleição majoritária. E outra, o deputado, ele representa o povo. O povão. O senador, ele representa o estado. Ou no caso, né? O ente federativo. Que às vezes eu falo o estado, vocês pensam que é o estado brasileiro. Não. A Cátia Abreu, ela defende o estado em que ela foi eleita. Beleza? Então ela representa o ente federativo. Ela não representa o povo. Beleza? É isso aí, beleza? Então fica essa uma das diferenças. O segundo ponto, a Cátia Abreu, o voto é dela, tá? O mandato é dela. E ela não foi eleita pelo PDT. Ela foi eleita pelo PMDB, agora MDB. Então, tecnicamente, nenhum voto do PDT foi para a Cátia Abreu. Então, moralmente falando, a Cátia Abreu não depende de nada, né? Não deve nada ao PDT. Nessa questão. E nem ao seu eleitor, porque o eleitor dela votou quando ela era do MDB, né? Então, quem vota no MDB já sabe que vai ter o cara lá fisiológico. Bibibibi, bababó. Beleza? E o terceiro ponto é a pretensão, né? O motivo do voto. Apesar que eles nunca assumem, Mas, vamos lá. O voto da Cátia Abreu, Ela é um voto para trazer alguma emenda parlamentar Para o seu eleitorado. Porque a Cátia Abreu, ela tem o desejo de ser senadora. Senadora não, desculpa. Ela quer ser governadora do estado dela. Então, o que acontece? Faz toda a diferença para ela Levar uma ponte, por exemplo. O estado, se eu não me engano, é Roraima ou não. Sei lá, ela é no Amazonas, sabe? A Amazônia é legal, se eu não me engano. O estado dela agora me fugiu da mente. Eu não vou lembrar. Beleza? Então, ela defende... Vamos por lá, é um estado que não tem muita infraestrutura. Então, ela levar uma ponte, por exemplo, Para o estado dela, faz uma diferença eleitoral. Diferente da Tabata, Porque a Tabata, ela defende interesses... Vamos dizer assim... Como eu posso dizer? Interesses de certos grupos, né? Aí que financiaram ela. Já a Cátia Abreu tem pretensões maiores. Ela não defende esse grupo. Ela quer... Ela é populista. Vamos dizer assim, ela é populista. E como eu mostrei naquele gráfico Que eu mostrei para vocês uns dias atrás aí, O populismo, ele vai da esquerda para a direita. Então, ele atravessa o espectro político. Ele pode ser tanto de esquerda quanto de direita. E todo mundo já sabia, tá ligado? Que a Cátia Abreu era isso. Então, não foi nenhuma traição grande. Beleza? Então, essas são as diferenças da Cátia Abreu e da Tabata Amaral. Que essa sim traiu o meu voto, o nosso voto. Traiu o PDT. Então, foi tudo uma questão mesmo de traição. Beleza? Bom, mas mesmo assim, dito isso... Nós temos sim que repudiar essa ação dela. Porque ela é uma ação sim contra o trabalhador. O voto da Cátia Abreu é um voto contra o trabalhador. E nós devemos repudiar. Espero que o PDT não dê mais legenda para ela. Mas a gente sabe, né? Que provavelmente o PDT vai dar legenda, né? O PDT não está me decepcionando muito nessa questão. A própria Tabata Amaral aí está recebendo alguns chameigos mesmo. Ela espalhando fake news a respeito do Ciro Gomes. Falando o que o Ciro Gomes fala, fake news. É como... Ai, caramba, velho. Surreal, velho. Bom, galera. Seguinte. Meu braço está doendo. Eu estou cansado. E até a próxima. Beleza? Então, fica aqui o meu vídeo falando a respeito da Cátia Abreu. Tchau. Tchau.